Boa tarde, vou apresentar para vocês um pouquinho aqui dessa casa Aqui nós estamos na parte superior Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho de cada forma aqui Aqui é o quarto, a vista é excelente Estamos bem localizados aqui na Avenida da Força e Pena Vou mostrar para vocês aqui a vista muito boa aqui Aqui nós temos a varanda Vou mostrar para vocês aqui a varanda Aqui nós temos a nossa esquerda Mais um quarto, o quarto é enorme, um quarto muito bom Vou mostrar para vocês aqui Armários embutidos Vou mostrar para vocês, nós temos outra varanda aqui Uma outra sacada, temos a vista também para a Força e Pena Vou mostrar para vocês mais um pouco Um excelente imóvel Aqui em cima nós temos dois banheiros Um quarto sendo uma suíte Vou mostrar para vocês aqui o banheiro social Banheiro muito bom Aqui em cima nós temos mais um quarto, ainda atualizando quatro quartos Vou mostrar aqui para vocês A vista também é muito boa Aqui é uma vista excelente E aqui ao final nós temos a suíte Na parte de baixo nós temos duas salas, nós temos uma cozinha, nós temos área de serviço Vou mostrar para vocês aqui mais um pouco E aqui o banheiro da suíte Vamos finalizar aqui no banheiro E o suíte E é isso, se vocês gostaram Venha acessar nosso site Venha conferir também a nossa galeria de fotos E agente seu visite E aí